E aí pessoal, tudo bem com vocês? O Chips & Tricks de hoje também é especial e nós vamos falar sobre o próprio Chips & Tricks. Mas enfim, curtiu? Então pela quinquagésima vez, solta a vinheta aí! Seja bem-vindo ao Brainstormatoriais, eu sou o Matheus Ferreira e esse é o Chips & Tricks quadro onde eu tiro as dúvidas de vocês inscritos do canal. Este é o episódio de número 50 e por algum motivo desconhecido me falaram que esse vídeo tinha que ser especial, não sei porquê. Eu não sou muito de seguir esse negócio de numerologia. Pra mim, o episódio especial podia ser o de número 67 que estava valendo, né? Mas fazer o quê? Mas enfim, se você quiser assistir aos 49 Chips anteriores, se você tiver coragem, né? É só clicar aqui do meu lado. Garanto que tem muita coisa massa pra você ver. Aproveita e já me segue nas redes sociais aqui embaixo pra não perder as novidades do canal pro próximo ano, beleza? E óbvio, já deixa aquele like antes de continuarmos pra primeira pergunta do dia, tá certo? Já que o tio já seguiu, já abriu a playlist pra você assistir os vídeos depois, então bora pra nossa primeira pergunta do dia. O que tem de novidades para o Chips de 2016? Cara, até onde eu sei, eu tô postando esse vídeo em dezembro de 2015. Ou seja, ainda não é 2016. Então relaxa. Mas ó, eu posso garantir pra você duas coisas. Vai ter muito Chips and Tricks ano que vem e vai ter Chips and Challenge todo mês. Já não tá de bom tamanho? Porque o resto eu não quero comentar, não quero dar spoilers pra vocês, estão entendendo? Tem muita coisa da hora sendo preparada, incluindo umas mudanças na identidade visual do Chips and Tricks. Também no cenário. Algumas coisas diferentes aí no formato dos vídeos. Vai mudar até o apresentador. Pera, não. Apresentador? Pera, que roteiro é esse? É sério isso, gente? Não, não é possível. Não, vai mudar o apresentador? Não, não acredito nisso. Não, fala sério. Como assim, você vai mudar o apresentador aqui? Você viu? Tá, o apresentador não vai mudar não. Já resolvi com o pessoal ali. Mas aí tem novidade pra caramba, não só no Chips, mas no canal de forma geral. Então, ó, fica ligado. E óbvio, não se afobem, porque 2016 já tá aí, né? Vocês não perdem por esperar. Mas vamos falar desse ano que tá acabando e deixar o futuro pra depois? Se liga na próxima pergunta aí. Matheus, quais os momentos do Chips & Tricks que você mais gostou de gravar, editar, que você acha que ficaram mais legais? Os momentos do Chips que eu acho mais legais? Boa pergunta, cara. Mas é que eu não queria ter que passar os outros Chips & Tricks inteiros nesse vídeo aqui. Mas acho que tem alguns momentos especiais, sim. Sempre ótimo. Você pode fazer uma vinheta pro meu programa de TV? Claro que posso. Opa, perfeito. Fico no aguarda, então. Até mais, obrigado. Deixa eu ver a vinheta daquele rapaz aqui. Eu não tô falando do sol. É porque eu gravo no espaço. O quê? Não tá acreditando? Dá uma olhada. Tô falando. Primeiro precisamos da nossa ferramenta de corte. Pera, não, essa daí não. Não, essa também não. Aí, essa mesmo. Agora vamos pra dentro do nosso editor. Sim, você vai ficar aí porque você vai me ajudar. Você quer trocar pro Premiere porque você vai começar a usar o After Effects? Sim! Mas ótima escolha. Muito bom. Legal. Muito bom mesmo. Tá, mas eu que gravei tudo, editei tudo, é fácil falar, né? Mas eu quero saber de vocês que assistiram aos outros episódios. Quais os momentos que vocês mais curtiram? Me contem aí nos comentários que eu tô curioso pra saber. Mas, ó, nem só de momentos bem feitos, bem editados, engraçadinhos, vive o Tips & Tricks. Teve bastante cagadinha também. Dá uma olhada na próxima pergunta. E aí, Matheus, é muito difícil gravar o Tips? Você fala tão bem, deve gravar tudo em 10 minutos? Cara, na verdade não é difícil. Mas eu não gravo tudo em 10 minutos, não. Eu gravo em 9 minutos. Mas já que você perguntou, vou abrir o arquivo das gravações anteriores pra você dar uma olhada na Varser que é gravar o Tips & Tricks. Vem comigo! Deixa eu arrumar esse mic aqui... Palma da sincronização... Beleza. Ei, ei, ei... E aí, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, pessoal? E aí, arrua? Tips & Tricks de ano 447! Olá, olá, como estudar edição de vídeos? Vamos lá. E aí, pessoal? Nossa, que bosta. Você sabe o que é isso? Você... Se liga nas... 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 Nas intros. Pra gente... Por quê? Por quê? Curtiu? Então, solta a vinheta! Sabia que ia cair um índio vinho... Mas passou você! Vamos lá chamar a nossa primeira pergunta! Mas vem pra cá, primeira pergunta! Ainda bem que meu canal não é sobre Silvio Santos! Caralho, eu não vou abrir nenhum negócio! Caralho! Ei! Eita, rapaziada! Pô, tá bom, bonitinho! Já tá acabando! Já tá acabando! Meu Deus! Essa luz pode vir mais pra cá... Agora eu não enxergo nada ali, mas tá de boa! Mais um favor? Olha pra mim qual foi o último... Tips! Um número! Vamos lá! Tchau! Tchau! Agora é hora de encerrar! Olha só, já acabou! Uou! Uou! Nossa, isso dói a cabeça! Tem que parar com isso... Sacou como que é? Nem tudo são flores, meu amigo! O que importa é que eu me divirto pra caramba gravando e é por isso que o tipo está muito longe de acabar, pode ter certeza! E é por isso também que eu agradeço a todos vocês que me acompanharam nesses 50 episódios dessa série que deu tão certo aqui no canal! Um negócio que eu comecei tão sem pretensão assim e não sabia o que que ia dar! E tamo aí, episódio 50, galera sempre acompanhando, curtindo, mandando perguntas, se divertindo e a gente aprendendo junto! Que é o que importa, né? Então tem muito mais em 2016! Vou fazer uma pequena pausa durante o mês de janeiro, porque ninguém é de ferro, né? Tem que parar pra bolar coisa nova! E aí a gente volta com o Tips & Tricks em fevereiro, com o Tips & Challenge, com tudo mais que vocês estão acostumados! Aquele Tips & Tricks maroto, Tips & Tricks de Varzer! E como esse é o último vídeo do ano, eu desejo a todos vocês um excelente 2016! Espero aí que vocês tenham bastante vídeo pra editar e muito din-din pra ganhar, porque não dá pra trabalhar de graça, né? Mas enfim, no que eu puder ajudar, estarei aqui firme e forte no Brainstorm Tutoriais em 2016, beleza? Vejo vocês no próximo ano então, galera! Um forte abraço a todos e até a próxima! Tchau!